Como que a sensibilidade pode me ajudar a subir mais capa? Galera, olha só, eu abaixei aqui a minha sensibilidade pra zero pra vocês entenderem a geral aqui assim E eu vou mostrar agora pra vocês porque que a sensibilidade vai ajudar vocês a subirem mais capa sim, na minha opinião e o do porquê Ó, por exemplo aqui pra vocês perceberem, toda vez que vocês forem atirar no inimigo de vocês Vocês tem que atirar, né, quando vocês estão com a mira padrão no caso, vocês vão atirar, vai puxar pro peito E vocês tem que subir a mira pra cabeça pra dar um HS e finalizar mais rápido, correto? Quando você tá com a sensibilidade mais baixa, automaticamente você vai ter mais dificuldade de subir essa mira Porque a mira padrão, ela gruda muito no peito, então é muito difícil de você subir, entendeu? Então você tem que ser uma pessoa que vai, tipo assim, praticar bastante pra conseguir subir a mira, olha só Ela é muito mais difícil pra subir quando a sensibilidade tá baixa, ó, vocês conseguem perceber? No caso vocês também podem estar fazendo esse teste aí, na casa de vocês, entendeu? Colocando a sensibilidade aí, bem baixa e depois tentando subir um capa na mira padrão mesmo Pra vocês verem como é mais difícil Deixa eu tentar de novo aqui Ó, vocês podem perceber aqui, ó, no meu caso aqui, eu puxo e eu puxo a mira, só que a mira não tá subindo, entendeu, galera? Vocês podem tentar aí depois pra vocês verem que não é a frescura minha, tá ligado? A mira não sobe, galera, tá entendendo? Agora eu vou colocar aqui, por exemplo, 50% pra vocês verem já uma diferença, ó 50% de sensibilidade a mais Vamos lá de novo Ó, já tá subindo mais fácil Vamos lá Basicamente aqui, galera, o que vocês tem que fazer é o quê? Ir procurando uma sensibilidade boa pra vocês Mas vocês podem ter certeza, sim, que quando vocês, o interesse de vocês é subir capa na mira padrão A sensibilidade vai fazer muita diferença, entendeu? Principalmente quando vocês conseguirem controlar uma sensibilidade mais alta, entendeu? Vai fazer muita diferença pra vocês Que é a mira mais baixa É muito difícil de você subir, é... Pra cabeça, ó, dificuldade Vou colocar aqui agora, ó 100% pra vocês verem, ó Vamos aí Eu vou fazendo alguns testes aqui E vocês vão acompanhando pra vocês verem a diferença, por exemplo Como eu mostrei pra vocês Com a sensibilidade zero, eu nem subi a capa Agora eu tô com a sensibilidade em 100% Ó Que essa já é a minha sensa, galera Então, logicamente também que eu já vou subir mais capa com ela Mas vocês podem ter certeza que o quê? Que uma sensibilidade mais alta vai ajudar, sim, vocês a dar mais capa Porque vai ajudar vocês a subir a mira mais rápido pra cabeça do seu inimigo, entendeu? Olha só Vamos Então, basicamente eu queria que vocês vissem O que eu queria que vocês vissem era isso, galera Pra vocês prestarem atenção e verem que o quê? Que quando vocês estão se relacionando em... Pensando em dar capa Vocês terem uma sensibilidade mais alta é muito bom Logicamente que vocês provavelmente vão ter que se adaptar, se acostumar Até aprender a controlar uma sensibilidade mais alta Mas você vai ter muita vantagem pra vocês, entendeu? Melhor do que uma sensibilidade baixa Olha lá Melhor do que uma sensibilidade mais alta é muito boa